Esta segunda hora, a igreja se adora, tá aqui Um pouco zeloso, arroz ansioso, tudo bem tudo bem A grande idade é a verdade, e quer ser que isso vem Buscar seus temidos, os seus descolidos, na nossa zeluz além No canso ela é língua, o som da tua teta, tocada no céu Adói sua canso, dança-se na ordem, tratando a tua grande Deus Da tua escarigueza, da tua escarigueza, filho teu O pince e o vento, é cegado a vento, o som dos perdidos Queridos teus, vai buscar a igreja, vai buscar a igreja Que a igreja se ader, com a luz da querida, que é uma vida Tentando a tua amostel Um grande sacrifício, tenso avícido, ministro da tua irmã Santo, 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 santo e pedido A grande alunia, o caso do dia, a santa e santa Mudou a história, a tua vitória, por tanta redenção Doente o tadalho, e a sua alma, o glória, realizou Esta sua glória, a igreja doena, que o céu sempre rescatou E deve-se, vai buscar a igreja, vai buscar a igreja Da tua escarigueza, ser um terreno O pince e o tempo, é cegado o vento, feliz teus Da tua escarigueza, da tua escarigueza, ser um terreno Tua luz atenta, e é uma mentira, nadar no céu